Vem, 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 vem. Vem aí a diversão. Oi, eu sou o Alan. Eu sou o primo da atriz que tá desaparecida, Alexia Máximo. Vamos. Quieta! Ela tava em Cancun, mas depois do furacão, ninguém mais teve notícias. Diz que ela tá viva, papai, por favor. Claro que ela tá viva. Tô muito preocupada com a sua irmã. O vô Inácio, então, coitado, ele não pode nem imaginar que ela desapareceu. Ele é louco por ela. Ele tá doente, não lembra das coisas. Se alguém tiver notícias da Alexia, por favor, entre em contato. Já que em casa, pelo menos, a gente sabe. Grande fã-clube de quem é. Alexia! Alexia! Deixa eu querer voar, enfrentar... Dia 27 estreia a sua nova novela da sete, criada e escrita por Daniel Ortiz. Salve-se quem puder! Salve-se quem puder!